E um aviso agora aos estudantes. Hoje é o último dia de inscrição para o Enem. As provas estavam marcadas para novembro, mas por causa dessa pandemia, o Ministério da Educação vai prorrogar a aplicação das provas e os participantes vão ser consultados sobre as novas datas. Mais de 4 milhões de estudantes já fizeram a inscrição para o Enem. Para se inscrever, basta acessar enem.inep.gov.br.